Rubrica de tecnologia hoje no Finanças Pessoais, com a presença de Nuno Ribeiro. Nuno, muito obrigada por estar nesta edição das 12. Vamos começar com este tema da lei da cópia privada, que já foi aprovado. O que é que está em causa, exatamente? Foi aprovado pelo Conselho de Ministros, falta aprovar na Assembleia da República. O que está em causa é legalizar, entre aspas, a possibilidade de nós podermos ouvir uma música ou ver um filme ou ler um livro em formato digital em diferentes dispositivos. É disto que se trata, não é aprovar ou legalizar a pirataria, trata-se de podermos consumir aquilo que nós comprámos legalmente em diversos dispositivos. Faz sentido ou não? Não faz sentido, ou seja, o governo prepara-se para deixar a lei, ou a tentativa de lei não é nova, já vinha do governo do Partido Socialista, e eu acho que os governantes não entendem duas coisas. Primeiro, não entendem as alterações no consumo de mídia provocada por novos dispositivos e por novas plataformas e novos ecossistemas. E segundo, com isto preparam duas coisas, ou seja, o incentivo à importação de bens eletrónicos, quisermos, de tablets, de smartphones, de pendrives, etc. E, portanto, que é acessível, ou seja, qualquer um de nós pode comprar numa loja online em qualquer sítio do mundo e entregar em Portugal. E, portanto, é um incentivo à importação destes equipamentos, portanto, péssimo para os nossos retalhistas. Segundo lugar, não entende aquilo que é o novo modelo de consumo e aquilo que é a cloud e o armazenamento na nuvem. A Apple, por exemplo, o Google e outros têm serviços, a própria PT, como é o Music, têm serviços que nos permitem ouvir em qualquer dispositivo. Nós subscrevemos o serviço e, portanto, já nem compramos música, já nem compramos filmes, temos os filmes on demand e alugamos durante aquele período de tempo. E, portanto, há uma falta de compreensão da nossa classe política, em particular, de entender estas alterações tecnológicas e comportamentais provocadas pela tecnologia.